E aí galera, boa tarde, tudo bem? Queria falar aqui da minha primeira experiência com a Yahuasca. Eu participei do ritual num lugar chamado Céu de Maria, que fica ali perto do Pico do Jaraguá, em São Paulo. E lá é tipo uma mistura de espiritismo com católico, sei lá. Tem um altar no meio, várias imagens de santo, quadro de Jesus, monte de flores, velas, sabe? Parece uma igreja católica. Só que é um altar no meio do salão. É tipo uma igreja redonda onde o altar fica no meio. E as pessoas mais antigas da casa ficam sentadas ao centro, tocando, cantando. E as pessoas mais antigas, elas sentam mais ao fundo. Como foi a minha primeira vez, eu senti lá no fundo, né? Aí, tomei a minha dose de Yahuasca, que pra quem não sabe, é um cipó com uma folha, um chá de um cipó com uma folha. É uma, chamam que é uma, dizem que é uma medicina indígena. Que é natural e que é parecida com um LSD, o efeito. Não sei, porque eu nunca usei LSD. Depois que eu tomei a Yahuasca, eu tava com medo, né? De tomar, não sabia qual que iam ser os efeitos em mim. Eu tava bastante temeroso. Então, quando eu tomei, eu peguei o meu rosário e sentei na minha cadeira. Comecei a rezar. E aí, até chegou uma hora que eu não conseguia mais rezar. Eu começava a rezar, Pai Nosso que está aí no céu. E eu não conseguia mais, sabe? Eu esquecia. Eu falava, não, agora eu vou rezar a Ave Maria. A Ave Maria, cheia de graça, aí... Esquecia. Simplesmente esquecia. Minha mente apagava, sabe? Aí eu tava... Eu fechava o olho e eu via um psicodélico, tipo... De linhas, assim, passando na minha frente. E... Na horizontal e na vertical. E essas linhas eram tipo um arco-íris. Eram cores bem fortes. Essa foi a minha experiência. Cada um diz que tem uma experiência diferente. Que tem uma visão diferente. Dizem que é... Sempre que você vai num ritual, você vai ter uma experiência diferente. E aí... Eu tava tentando rezar o meu rosário lá. Eu não tava conseguindo, né? Tava... Eu não tava legal. E aí, eu... Aquela parede que tava assim na minha frente. Eu... Eu vi ela balançar quando alguém falou comigo. Falou assim... Se você aproveitar... Se você parar de ter medo. Se você vai aproveitar melhor a experiência. E aquela parede só via... Do... 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 Cada vez que eu recusava uma palavra, a parede mexia. Como se a onda sonora mexesse com aquele... Com aquela barreira ali. Depois eu entendi que essa barreira é... O mundo espiritual. É a barreira do mundo espiritual. E aí eu falei... Ah, ok. Então... É verdade. Tô morrendo de medo mesmo. Tô tentando rezar aqui. Porque eu estou com muito medo. E... Aí eu... Eu guardei o rosário. E falei... Então eu vou prestar atenção... No que está acontecendo. Né? Vou prestar atenção nesse psicodélico. Nesse... Nessas imagens que estão se formando na minha mente. E... Vamos ver o que que acontece. Vamos aproveitar a experiência. Aí... Eu vi aquela parede fazendo assim, ó. Tava lá. Passei por ela, assim. E aí... Eu... 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 Eu senti que eu entrei. Tabe? Eu não sei o que que era. Pra mim era o mundo espiritual. Mas... Eu não sei de fato o que que era. Talvez seja isso mesmo. E aí eu me senti mal. Eu senti um enjoo. Deu vontade de vomitar. E eu... Figurando. Eu peguei e saí, né? Da igreja. E fui lá fora, no mato. É... Um cara foi cuidar de mim lá. Eu... Eu tava com ânsia. Eu tava vomitando. E aí ele me colocou de frente com um bambuzal. E aquele bambuzal era terrível. Feio pra caramba, sabe? É... Eu não sei explicar o que que era. Mas tipo, parecia muito feio. E aí ele pedia pra eu ir lá no bambuzal. Lá dentro, assim. E vomitar lá. Aí eu fui. Né? Eu deitei ali. Aliás, ajoelhei ali. Perto do bambuzal. E... E... Eu tava com ânsia. Eu tava tentando vomitar. Não conseguia. Aí... Me veio. Eu comecei a conversar sozinho. Eu comecei a ver umas vozes. E eu comecei a conversar comigo mesmo. E tipo... É... Essa é a experiência que eu gostaria de... De trazer. Porque foi muito intenso. Muito profunda. Que ali... Pra mim... Eu estava na porta do inferno. E eu estava falando com um anjo ali. Ele falava pra mim assim. Você quer ficar? Eu falava. Não, eu não quero ficar. Porque ficar feio. Era horrível. Uma energia ruim. Uma energia benção. Você quer ficar? Eu... Não, eu não quero. Então para de ser arrogante. Aí tipo... Eu não tinha capacidade de perguntar em que. Por que. Eu só... Sentia o que ele estava tentando me dizer. Que era arrogância perante a religião. Porque eu já fui... É... Eu já fui espírita. Já fui católico. Já fui evangélico. Eu já fui kardecista. E já... Eu gosto de estudar bastante o budismo. Então tipo... Eu sou uma mistura um pouco de tudo isso. Uma miscigenação de religiões. Eu gosto de estudar. Eu gosto de aprender. E todas as... Quase todas as religiões que eu... Que eu entrei. Eu me aprofundei bastante. Quase todas. No espiritismo. No católico. E no evangélico. Eu me aprofundei bastante. Quase que eu virei um sacerdote. E... Então às vezes eu falo com alguma propriedade. Assim. Desses temas. E isso... Me causou um... Uma arrogância. E eu não sabia que eu tinha essa arrogância. Mas o mundo espiritual me trouxe. Esse olhar. Falou. Você é arrogante nisso. E eu não tinha como falar. Nossa eu sou? É. Não. Não sou. Eu só falava. Pô. Desculpa. Me desculpa. Ele me mostrava. Ele me mostrava o que eu era. E eu não podia. Era a minha alma que estava ali. Não era eu. Não era a minha mente. O meu ego. Eu estava sem ego. O ego ele te dá. Não. Não sei o que. O ego sempre te dá uma resposta. Ele sempre te protege. Ali eu estava sem proteção. Sem ego. Estava em alma nua. E eu estava de frente com um anjo. E eu pensei que ele estava me julgando. Eu me senti sendo julgado. Sabe quando as pessoas morrem? Fala porque é julgado. Então. Eu estava ali. E eu estava me sentindo sendo julgado. Aí aquele anjo falava para mim. Se você não deixar o seu ego. Você vai ficar. Você quer ficar? Eu falava. Não. Quero. Quero. Quero voltar para a igreja. Ele falou. Então. Presta atenção. Das suas atitudes. Dos seus pensamentos. Dos seus julgamentos. E. Se você quiser ficar. É só você continuar. Eu falei. Não. Quero voltar para a igreja. Então. E aí. Dei mais umas vomitadas lá. Que não saiu nada. Só. A ânsia mesmo. Voltei para a igreja. E. Saí de lá. Com esse. Com esse aprendizado. De não zombar. De não criticar. De não. De não ofender. A pessoa. Por ter uma religião diferente. Nem o pensamento negativo. Nem. Nem o julgamento. Que eu vou guardar só para mim. Eu vou ter. Eu. Eu. Danilo. Eu. Agora eu vejo. A religião. Como. É. Um caminho. Que cada um tem. Cada um vai ter. A sua forma de fé. E todas as suas fés. Levam a Deus. Quando a pessoa tem fé. E quer chegar a Deus. A religião. Que promove isso. Então. Eu passo a respeitar. É. Antigamente. Por exemplo. Quando eu era espírita. É. Testemunho de Jeová. Vinha na minha casa. Eu colocava as minhas guias. E aí. Eu ia conversar com eles. Tipo. Tinha uns caras que ficavam assustados. E. Eu desprezo isso que eu fiz. Sabe. Eu me arrependo. Hoje em dia. Eu passo pelos testemunhos de Jeová. Que estão aí na rua. Desde. De manhã. Lá. Com aquelas plaquinhas. Cheias de livros. Estão lá. Tipo. Parando as pessoas. Trocando ideia. E tal. E. Eu passo. Falo. Irmão. Obrigado por seu trabalho pra Cristo. Viu. Você é o cara. Você tá aí. Se dedicando. O que eu posso fazer é te agradecer. Por você tá aí. Às vezes é. Dez horas da noite. Onze horas da noite. O pessoal tá lá ainda. Distribuindo. Comenta. Comenta de ideia. Convencendo as pessoas. A seguir Deus. Cara. Isso é fantástico. Sensacional. Demais. Eu tenho esse pensamento hoje. Que eu não vou zombar. Da opinião alheia. Aliás. Da religião alheia. Da opinião também não. Cada um vai ter a sua. E. Vou respeitar. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou. Seguir. O meu Deus. Seguir. O meu Cristo. E. Se tiver uma mistura aí. De várias coisas. Várias religiões. Várias. Várias fé em mim. Graças a Deus. Eu. Eu sou grato. Pelo. Toda a trajetória. De fé. E espiritual. Que eu tire. E aí. Eu vejo. Essa galera aí. Do Portas do Fundo. Fazendo. Caçoação. De um. Um símbolo religioso. Eu vejo. Muitas pessoas. Largando droga. Largando álcool. Retomando a vida. A partir da religião. E as pessoas. Estão caçoando. Da religião. Dos outros. Eu não concordo. Eu acredito que. Todas as formas de fé. Tem que ser. Respeitado. Não importa. Se você não acredita. Se você não acredita. Respeite. Quem. Quem tem fé. Se você não acredita. Siga eu não acreditando. É simples. Se você não acredita. A gente acredita. Respeite. Quem acredita. É fácil. E. Vombar. Da fé das pessoas. Não é legal cara. Porque. As vezes. A pessoa só. Só tem isso as vezes. Não tem mais nada. Já. Não tem mais esperança. Não tem mais esperança de vida. Não tem mais esperança de emprego. Não tem mais esperança de nada. O que a pessoa faz. É ajoelhar. Ali no chão. No cantinho da casa. E ó. Rezar. Pedir pra Deus. Porque. É o único que vai confortar. Essas pessoas. E aí vem gente zombar. Não. Não é legal. É. Eu fico com a opinião de alguns. Humoristas. Que. Dizem que. Brincar com a fé dos outros. Não é legal cara. Renato Aragão. É famoso. E eterno. Didi Moncó. Ele confrontou. O. Do Duvier. Do Vizier. Sei lá. No. No programa do Bial. Falando que. Que tipo. Não é certo. E eu também acho. Concordo com ele. E ele. É um dos ícones. Do humor. Ele. Quando ele fazia estrapalhões. Ele. Ele brincava com tudo. Ele. Menos com religião. Ele brincava com a sogra. Brincava com música. Brincava com a cor. Brincava. Com. Com o rico. Com o pobre. Cara. Ele era o cara. Ele era. Nos anos 80 e 90. Ele foi o cara. Ele brincava demais. E. Era divertido. Não precisava ofender ninguém. Então é isso. Meu. Minha experiência aí com a Ayahuasca. É. Minha opinião sobre Portas do Fundo. Eu vou falar pra vocês que. A minha. Experiência com a Ayahuasca. Teve muitas outras. Muitas outras nuances. Muitos outros aprendizados. De. Desapego. De. É. Sabe quando você tem aquele pensamento negativo. De tal situação. Você fica lembrando. Remoendo. E. E. Trazendo de volta. E brigando. Com aquela situação. Que você podia ter feito diferente. Que a pessoa te magoou. Então. A Ayahuasca. Ela tirou tudo isso de mim. Ela. Simplesmente. Fez. Eu perdoar. Fez. Eu esquecer. Fez. Eu desapegar. Desapego. É. Uma coisa. Sensacional. Deixar a alma leve. Deixar o corpo leve. Os dias bons. E teve outras. Outras situações. Interessantes. Da Ayahuasca. Também. Que eu falo em outros vídeos. Agora. Agradeço aí. Por vocês. Assistirem até aqui. E. Agradeço. Se você curtiu. O vídeo. Agradeço. Por você. É. Dar uma compartilhada. Eu não sou youtuber. Eu gosto de brincar. De expor meus pensamentos. E. Eu espero que agregue. Espero que. Quem assistiu aí. Tenha curtido de fato. Tá bom. Até mais. Forte abraço. E. Fui. Fui.